Salve nação Alviverde! Vamos ao mercado da bola do verdão, se inscreva no canal e dê o like! Na manhã desta quinta-feira, o elenco do Palmeiras voltou à Academia de Futebol para dar sequência à preparação para o Clássico contra o Santos, que acontece no domingo, às 18h30, de Brasília, no Allens Park. Na atividade do dia, o elenco palmeirense foi dividido em três equipes, com nove jogadores e um goleiro. Duas delas realizavam trabalhos de enfrentamento em campo reduzido, e, a cada gol tomado, a equipe vazada dava lugar à terceira, que esperava de fora. Na sequência, parte dos atletas ainda aperfeiçoaram as finalizações. Sem Rafael Veiga, quem tem ganhado oportunidade como titular é o meio-atacante Bruno Tabata. Sem desfalques por suspensão, o técnico Abel Ferreira deve repetir a escalação que venceu o Juventude no último sábado. Denilson faz revelação sobre possível saída de Rony do Palmeiras, nada encerrado. O Palmeiras recebeu sondagens do Catar pelo atacante Rony, uma das principais peças de Abel Ferreira desde que assumiu o elenco. E o clube palestrino já teria descartado a negociação do Camisa 10 que, segundo o portal GE, seria uma oferta no valor de R$ 78 milhões. Porém, de acordo com Denilson, comentarista do programa Jogo Aberto, e ex-jogador do Alviverde, a saída do atacante ainda pode acontecer. Vai nessa que não vai acontecer mais nada. Ontem, tive uma informação de que tem a proposta, não a proposta fiada. Está na mesa do Palmeiras e a Leila fez vista grossa. Rony queria um aumento de salário porque já estava recebendo sondagem. E como não tinha nada na mesa para a contraproposta, esperou chegar e agora pediram um aumento de salário do Rony. A janela fecha amanhã, e de hoje para amanhã tudo pode acontecer. E aí Obrigado.